À quarta jornada da Liga Noz, o grupo desportivo de Chaves recebeu o Feirense e perdeu por duas bolas a zero. No estádio o Engenheiro Manuel Branco Teixeira, Luís Castro fez algumas alterações no 11 inicial, Patrão no lugar de Galvão e Massaia no lugar do castigado Domingos Duarte. O Chaves entrou melhor na partida e criou a primeira oportunidade de perigo logo aos 7 minutos. Cruzamento na direita de Paulinho e Davidson num remate à meia-volta a obrigar Caio a uma defesa apertada. Ainda no minuto 7 e numa jogada coletiva, Patrão cruza para a grande área, William de cabeça atira ao lado da baliza do Feirense. Aos 14, cruzamento na direita de Paulinho e William de primeira remata fraco e ao lado da baliza. Sem baixar os braços, a equipa de Luís Castro, aos 20 minutos, assustou o adversário. Depois da tentativa de Paulinho, é Jorginho que enche o pé, mas o remate sai ao lado. O marcador havia sido inaugurado aos 26 minutos, com um cabeceamento de Flávio Ramos, pós-canto na direita de Babenco. A equipa transmontana continuava à procura do golo e tenta reagir minutos depois com o remate de William para a ponta dos dedos de Caio. Sem perder a esperança, aos 35, Tiba cruza para Jorginho, que atira de primeira, mas o remate sai ao lado. Aos 40, Tiba, na sequência de um canto na direita, centra para o cabeceamento de Massaia, mas a bola passa perto do posto do guarda-redes de Santa Maria da Feira. Já nos minutos finais da primeira parte, remate de Furlan, Cacuba intercepta e num erro quase faz autogolo, com a bola a embater no posto. Aos 44, José Valencia faz gato-sapato da defesa dos Chaves, Valeu Ricardo a defender e Paulinho a aliviar para fora. Um zero ao intervalo. Na segunda parte, a equipa de Luís Castro entrou mais focada na baliza adversária. Aos 49 minutos, Bressa quase estabelecia o empate, com tapé de bicicleta de Tiba e remate colocado do Bielorrusso para a defesa apertada de Caio. Minutos depois, livre de patrão, a obrigar Caio a sacudir, a bola sobe e o guarda-redes do Feirense volta a desviar o esférico que acaba por sair. Os valentes transmontanos, com muitas oportunidades para marcar, mas com pouca sorte na concretização, aos 71 minutos, cruzamento na direita de Paulinho para Tiba, que na cara do golo, cabeceia ao lado. Os fugaceiros, aos 79 minutos, tentaram chegar novamente à baliza dos Chaves, num remate de Tiago Silva, que sai por cima da baliza de Ricardo. Etebo podia ter fechado o jogo, aos 83, num cruzamento de Flávio Ramos, o avançado recebe a bola, mas remata ao lado. Dois minutos depois, o Feirense faz o segundo, Tiago Silva recebe a bola de Luís Machado, que só teve de encostar para o 0-2. Já em tempo de compensação, Paulinho do meio da rua remata forte por cima da baliza de Caio. 0-2 no final do jogo, com os Chaves a dominar a partida, mas com falta de sorte no momento de concretizar o golo. Pressionada pela procura de uma vitória, faltou eficácia à equipa de Luís Castro. Teve menos resultado, foi uma equipa muito pressionada para a conquista de uma vitória, porque vinha de resultados que não lhe atribuíram os pontos necessários para ter descanso na tabela. Isso foi fatal, não bastou ter tudo como o Nuno disse, ter mais bola, ter mais remates, ter mais cantos, ter mais oportunidades. Não basta isso, no futebol é eficácia e o Feirense foi eficaz e a eficácia do Feirense levou a pontos, levou aos três pontos. Portanto, a justiça do futebol está nos golos, nunca estará naquilo que se tem a mais em termos percentuais e numéricos no jogo. É só os golos que contam. Até aos 26 minutos de altura de golo do Feirense, estivemos muito por cima no jogo. O Feirense ainda não tinha ido à nossa baliza, foi à nossa baliza através de canto, fez um golo. Instabilizou a equipa demasiado, a equipa sentiu-se sempre muito pressionada e esse golo ainda pressionou mais a equipa. E foi fatal para o desfecho final, porque eu sabia, e conhecendo o futebol como conheço, sei que é uma equipa que não tem os pontos que quer na tabela. Se isto acontece à 15ª jornada e se nós estamos confortáveis na tabela, certamente o resultado iria ser outro. Neste momento não, neste momento é uma equipa que foi fatal para nós, é uma equipa algo desconfiada e que se deixou perturbar pelo do Feirense e que atirou para um jogo sem pontos. Quando o jogo nos poderia claramente levar a pontos, pelas oportunidades que diz que criámos, mas é a vida no futebol. É a vida no futebol. Luís Castro não desmente um resultado desastroso e um conjunto de situações que não foram felizes. Nós quando olhamos para um calendário sabemos que ir a Guimarães ia ser difícil ganhar, receber o Benfica também poderia ser difícil ganhar, mas depois Setúbal e Feirense abrem claramente uma, não querendo aqui minimizar, e os colegas sabem do que eu estou a falar, os treinadores sabem do que eu estou a falar, não é minimizar nada nem ninguém, mas são equipas que, quer o Feirense, quer o Setúbal, em que nós lutamos ombro a ombro por alguma coisa na tabela com eles, e se em Setúbal o resultado até acaba por ser bom, hoje aqui foi desastroso para nós o resultado. Assumo por completo, como não podia deixar de ser o resultado, e saberei claramente assumir as minhas responsabilidades, como fiz sempre ao longo de toda a minha vida. Do lado do Feirense, a equipa de Nuno Manta continua invicta, conseguiram ser mais eficazes e levar para casa três pontos. Em termos estratégicos, trabalhamos para apresentar este jogo aqui, em termos de organização defensiva e organização ofensiva, aproveitar os lances de bola parada, que tivéssemos a nosso favor, procurar as transições rápidas, em que metesse em sentido a linha defensiva adversária. Penso que o conseguimos fazer, aproveitamos o lance de bola parada, colocou-nos em vantagem, deu-nos mais energia, como eu disse há pouco, deu-nos mais energia, deu-nos mais confiança, unimos-nos mais ainda, e fomos acreditando que era possível levar daqui a um resultado positivo. Na segunda parte, o Chaves, como se previa, veio para cima de nós, contudo, jogando a esquerda, na direita, procurando o jogo direito, procurando o jogo apoiado, remato exterior, cruzamentos, nós fomos defendendo, fomos trabalhando muito, e fomos criando espaços, devido à falta de equilíbrio defensivo, se calhar do Chaves, fomos aproveitando algumas transições, e fomos tendo alguma confiança, e conseguimos chegar ao 2-0, acabar a segunda parte, que foi fundamental para nós. E trabalhámos muito, os atletas trabalharam muito, estiveram incansáveis, e penso eu que a vitória, no final, acaba por nos ajustar bem, apesar que continua a dizer isto, que o Chaves dominou, teve mais rematos, mais cruzamentos, teve mais tudo, falta tudo se ganhar a marcar, aquilo que nós fizemos nas poucas oportunidades que tivemos. O grupo desportivo de Chaves, em quatro jogos, continua sem vencer, soma três derrotas e um empate, e permanece em 17º lugar na tabela classificativa, com um ponto tal como o desportivo das Aves. No próximo sábado, os valentes transmontanos deslocam-se a Portimão, para a segunda ronda da Taça da Liga, com o Portimonense, um jogo agendado para as 15h.